Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense Orgulho pela consideração e poder estar aqui atendendo o honroso convite do muito digno prefeito desta cidade, o irmão Pell Quero lhe agradecer, é uma honra, estamos aqui com muita alegria para compartilhar, não é, da sua alegria nesta noite A sua esposa, a primeira dama da cidade, que Deus abençoe, é o vice-prefeito, a sua esposa também Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos Aleluia, o Senhor faz, Ele é, Ele tem, Ele pode Oh glória, Ele é soberano e aquilo que Ele determina, está determinado O que Ele assina, está assinado Oh glória a Deus, é por isso que é bom servir a este Deus e esperar nele Isaías 64 e 4 diz assim Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti Que trabalhe para aquele que nele espera Oh glória, vale a pena esperar no Senhor, amém A trajetória de um fiel é linda, é gloriosa E o nome do Senhor nesta noite está sendo glorificado através da sua vida Irmão Péu, glória a Deus, não sabemos por onde o Senhor passou Mas o importante é que estamos aqui agradecendo ao Senhor por esta tão grande vitória Que Deus lhe abençoar Que Deus abençoe grandemente a sua gestão nesta cidade Você sabe, que Deus abençoar Você sabe, eu digo conosco, quem é este moço aí Que o governo vai assumir Quem ele é Nunca ouvi por aqui Dele eu nunca ouvi Este tal de José Alguém me fale por favor Quem conhece este moço Vem a me contar Vem a me contar E se aproxima alguém Que informação Vem E começa A lhe falar Vem Olha mais de você Não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido Foi caluniado E foi perdido com escra A casa de pontifá A casa de pontifá Quem olha para este moço Não imagina que um dia ele foi tentado E por não ter cedido Foi caluniado E foi perdido com escra A casa de pontifá Quem olha para este moço Não imagina quantas vezes já chorou De saudade do seu pai Que me deixou Para o Luís Para o Luís do Copernico Seu companheiro Não imagina que um dia ele foi tentado A casa de pontifá A casa de pontifá A casa de pontifá Quem olha para o Luís do Copernico Da experiência Da experiência Depois que o Luís do Copernico Depois que tudo isso te acontecer Deus vai te coronar Com a grande vitória Glória Glória a Deus Glória a Deus Que espera mais adiante Uma grande vitória Mas espera no Senhor O teu dia vai chegar também Mas é sempre assim Quem olha para você Como excedora Não sabe nem um terço da sua história Acha que você pensou Por coincidência Mas você tem a marca Que ganhou No dia do sofrimento cruel Prefere o vermelho Tudo do que sempre é E traz no seu corpo As marcas da experiência Só se humil E dessa Outro Vai existindo Um dia chorando Outro dia chorindo Mas deixe rastros De acerto Em tua trajetória Ande pra si E avance Mesmo sem poder Depois que tudo isso Poder acontecer Deus vai te provar Com a grande vitória Com a grande vitória Com a grande vitória Com a grande vitória Suporta Aleluia Calado Mas no lugar Na posição Que o Senhor te colocou E ai mesmo Ele te honrará E o nome dele Será glorificado Será glorificado Aleluia 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 Eu não estaria Eu não estaria aqui Se não fosse eu diante Ele te honra Cante comigo Assim A minha história Foi escrito Pelas mãos de Deus O meu caminho foi traçado Foi ele quem me arquitetou Ele me criou e me fez existir E ainda no ventre da minha mãe me vi E de mim se agradou Mas eu sei que não mereço Mas sou eu meu Deus Quem quis agradecer Meu filho não me escolheste Fui eu quem te escolhi Tal qual a saça sei que sou De aparência sem saber Mas minha vida é de Deus Não sou eu assim Me deixam de contar Olhando o inimigo já no cor Pra me fazer parar Tentando impedir Que se atrapalhar Os trancos que o meu Deus Pra minha vida Que se atrapalhar Nasceu quem é o meu Deus E a minha fortaleza E agindo ele Não tem quem me peça Nesse eu tô E me mandou louvar Louve Se ele me cria Eu sou dele E agora eu vivo para ele Pois eu louvo sou ele E adoro Eu sou amigas a ele Com alegria eu sigo a ele Minha mão cheia Minha mão cheia por ele E eu quero estar mais perto dele E fazer sempre a vontade dele Liga sim, liga Eu sou escolhida dele Ele já também foi ele Quem vive agora em mim é ele Quem te use minha vida é ele A minha alegria é ele A força da minha vida é ele E o meu sustento é só ele Quem me faz triunfar é ele Quem me faz prosperar é ele O brilho da minha vida é ele Não chora, não posso Tudo é ele Não faço Quem faz tudo é ele Quero ser mais fiel a ele E buscar sempre a paz em ele Sabe por quê? Quando aqui tudo terminar Eu vou morar Eu vou morar Com ele A igreja nega Jesus é o meu coração Ele Eu fui cobrada pelo sangue Ele Edificada na rocha Ele Eu sou protegida pela sombra Ele Na oração ouve Deus o som Ele E quem é esgoto meu amor Ele Ele Onde serve a vitória Vem da parte dele É glória Então Pra ele Pra ele Ah Jesus Toda o Toda glória Todo o amor Aleluia Adore a ele 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 É Jesus que é bom É Jesus maravilhoso Que eu estimo Que eu adoro E tua glória é ele A ele A ele A ele A ele Quantos podem dizer amém? A cantora vai descansar um pouquinho A garganta Daqui a pouco ela canta mais Mas nós vamos abrir um parênteses E vamos A todos os presidentes Os presidentes Juízes Exorneiros Conselheiros Oficiais E todos os governadores da província Cegos Escrevos Livres Mas filhos Aça Lindo Todo no barco No palácio No reino No mundo No motor Para adorar A estátua A estátua que ele levantou Para a sua própria glória E como aquele que não se dobrava Perante a estátua Será lançado na portada de povo Cegos A gente O que que são da cabeça aos pé Um olhando para o outro e dizendo Não vamos nos posturar Ainda temos que a nossa vida Vamos ser fiel Aí começo nos preparativos Para a banda tocar E a cada minuto que passa Te salveu na fé E quando a banda tocou Todos se prostraram de ruas sobre eles Mas no meio da multidão Os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali alguém Corar e formar O Senhor não amou de dor Mas tem que cair no meio Que não obedece Mesmo sendo ameaçado de bomba Eles ficam lá com um brilho de frente Até no olhar E de pé na multidão eles permanecem A gente o rei chama-nos aqui Pra gente conversar Pois eu quero ver Quem vai nos livrar Traz a luz da minha presença Que eu vou mostrar Quem manda neste lugar Quem manda neste lugar E não tem os três Que me manda neste lugar Que vocês não prestam tudo Aos meus deuses E nem adoram a imagem de ouro Que eu manda neste lugar Pois agora Quando vocês ouvirem os instrumentos Contarem Que vocês se dispuserem a prostrar Sem terra E agora a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados Na forma de chamas E que Deus nos poderá livrar E as mãos Não necessitamos Resumir que eu perdi O Deus do céu É quem pode nos livrar E se não ficar sabendo Não te enviremos Aos meus deuses E como Aleluia Essa igreja tem uma honra Só os olhos Aí foram jogados A cor da mente Mas aconteceu algo Surpreendente É que o barco do homem Lá chegou o primeiro Para os dois jovens Livrar E eles passam A pena do reino do povo E o rei assustado Mas o rei mais novo E hoje em diante Só Deus no céu E temos a dor É o mundo Se provar E a inveja de frente De frente De pé De pé De pé A igreja não De toda obra É o mundo Se provando E a inveja de pé De pé De pé De pé De pé E a vitória É nossa É o mundo Que é seguido A inveja de pé É o mundo Existindo A inveja de pé É o mundo Apreendendo A inveja de pé De pé E a igreja Vai permanecer De pé De pé De pé É o mundo Se provando A inveja está de pé A inveja está de pé Estão sucedendo A coroa grande A inveja está de pé A inveja está de pé De pé De pé De pé De pé E a igreja está de pé E a igreja está de pé Onde você me roubou Em nome de Jesus Blog Tenório Cavalcante A voz Coroense A inveja está de pé A inveja está de pé E a igreja está de pé Obrigado.